O governo de Minas publicou no Diário Oficial do Estado o edital para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação, com oferta de 19.878 vagas para as carreiras de educação. De acordo com o edital, as inscrições vão até o dia 29 de agosto deste ano, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas. Serão selecionados profissionais para os cargos de professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista de educação básica, técnico da educação e assistente técnico de educação básica do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Educação. O edital do concurso está disponível nos endereços eletrônicos da FGV, da CEPLAG-MG e da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Os candidatos devem acompanhar o cronograma no site da organizadora. E também nesta semana, o governo de Minas Gerais protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que aumenta o piso salarial dos professores em 12,84% no Estado. Segundo o Executivo, a proposta garante que o vencimento básico do Estado seja equivalente ao piso nacional. Já o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais afirma que o percentual é insuficiente. Legenda Adriana Zanotto